Música Eu sou Fabrício Mascati E meu nome é Kelly Marques Nós escolhemos a música Vou Partir porque Eu pensei em trazer algo diferente para o repertório A música do Vinícius era muito bonita Mas o repertório ia ficar muito meloso, né? Se colocasse só música de amor Então tinha que ser alguma coisa que fosse totalmente o oposto, né? A gente pensou nessa música Vou Partir Porque ela fala de separação Mas é a separação para o carnaval Então no carnaval é permitido É uma separação feliz, ninguém vai sofrer E a gente pensou nessa divisão de vozes Porque se ele vai partir para aproveitar Eu também vou E aí cada um curte a sua festa E quem sabe se reencontra no futuro Essa foi a ideia que a gente pensou Para a gente ter um repertório que fale de amor Mas também fale de briga, de separação, de felicidade De recuperação do amor, né? Do amor, né? E assim por diante Vou partir Não sei se voltarei Tu não me queiras mal Hoje é carnaval Partirei para bem longe Não precisa se preocupar Só voltarei pra casa Quando o carnaval acabar, acabar Partirei para bem longe Não precisa se preocupar Só voltarei pra casa Quando o carnaval acabar, acabar Vou partir Vou partir Não sei se voltarei Tu não me queiras mal Hoje é carnaval Partirei para bem longe Partirei para bem longe Partirei para bem longe Não precisa se preocupar Só voltarei pra casa Quando o carnaval acabar, acabar Os carros passam pra onde ir E nesse espaço se escondem Pretendo ficar em paz Para uma hora Hoje é até a próxima Tchau, tchau.